Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou sendo recebido aqui na casa do Adenilson, junto com o casal da Bolsa, pra falar sobre metaverso. Então, por favor, antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal e ativa o sino. Tem muito conteúdo legal pra hoje aqui. Vamos nessa. E cara, o Alex aqui, trazendo novidades aqui do Banco do Brasil. É isso, Alex? É, realmente, Adenilson. O Banco do Brasil, pessoal, só pra vocês entenderem, tanto que esse mundo de metaverso tá bombando, o Banco do Brasil resolveu entrar na onda. E o que eles estão almejando? Eles querem fazer, tipo, uma imersão daquela pessoa que, por exemplo, vai entrar no banco e quer participar, conhecer como funciona o banco operacional. Então, você vai poder, por exemplo, entrar dentro do banco e saber como funciona. Também tem outras grandes empresas, por exemplo, Nike, Adidas, que também estão entrando nesse mundo. Pra quê? Às vezes você quer conhecer todos os tênis, por exemplo, você tem um showroom totalmente imerso na metaverso. Então, esse mundo tá bombando e games também, né? Pra quem não entende nada, nunca viu nada, você vai imaginar o mundo real que você está aqui, só tudo dentro da tela. E você pode fazer seu próprio bonequinho lá, entrando, comprando, construir sua loja, sua empresa lá dentro. Muita gente comprou até loteamentos do lado de pessoas famosas. O Snoop Dogg, né? Foi um famoso que o cara comprou um lote ao lado dele por 3 milhões de dólares. Tem gente pagando também nos barquinhos, né? 3 milhões. Cara, mas imagina só. Quando você fala o perfeito aí, é o mundo aqui fora, lá dentro. É. Então, imagina, o mundo. Vamos supor que sou o Snoop Dogg e esse aqui é o meu lote lá no metaverso e ele faz alguma coisa lá. Aquilo ali vai ser um local que as pessoas vão olhar aquilo ali. Vão buscar como referência, né? Vão buscar como referência. Então, aquilo ali pode ter publicidade, pode ter N coisas. Fora o básico. O arquiteto, ele pode desenhar a sua casa, ele pode desenhar no metaverso, quando tiver ponto, ele vai achar, ó, Denilson, tudo bom? Cara, bota óculos aí. Vamos entrar na tua casa para ver se você gostou. Vamos entrar na tua casa, tu vai sentar no sofá, tu vai, vai, não. Ah, cara, eu não gostei daquela iluminação ali. Ah, quero colocar não sei o quê. Olha só, você vai no mercado. Ao invés de ficar pedindo no WhatsApp, claro, né? Porque a imaginação é o limite, né? Tu vai entrar no Facebook, tá um óculos, ou sei lá, daqui a uns dias a gente vai fazer isso pelo próprio celular, mas você vai navegar aqui dentro do mercado, vai pegar tudo que você quer. Você vai pegar o produto, vai olhar o rótulo, né? O arquiteto eu achei muito legal, porque realmente a gente vê uma planta, a gente não enxerga, né? Não tem. Aí você lá dentro, isso é interessante. Isso aí também tem aquelas pessoas, eu vi esses dias, um rapaz, ele construiu uma galeria. E dentro da galeria, ele põe os NFTs dele à venda. Ele comprou o NFT, construiu a galeria no terreno dele e pôs os NFTs lá. Mas aí eu pergunto pra vocês, vamos ter que colocar uma gasolina aqui na fogueira. Vocês acham que vai virar? Vocês acham? Por quê? Hoje a gente vive num mundo que tá todo mundo se desligando do pessoal, né? Por exemplo, hoje a gente tá aqui junto, todo mundo junto aqui, participando presencialmente, mas o metaverso, né? Isso vai roubar um pouco também dessa proximidade, né? Se essa pergunta você me fizesse antes do Marcos Zuckerberg ter falado que vai entrar no metaverso, eu ia duvidar e falar, realmente, não sei lá. Pra mim não é muita viagem. Só que, ó, o Facebook. Aí o Facebook, eu tô falando da empresa, do que é o horário todo. E agora você chama meta. O Facebook, eles têm 4 bilhões, não, 2 bilhões. 2 bilhões de usuários. 2 bilhões é um terço do mundo, um quarto do mundo. E existir um... Ter o Facebook criando metaverso significa que 2 bilhões de pessoas vão ter acesso ao metaverso. É uma palavra que daqui a pouco todo mundo vai saber. Mas você não acha que, por exemplo, os dispositivos ainda estão muito grandes pra você ficar, talvez... Sim, eu acho que ainda é... Isso ainda é um pouco desconfortável. Porque teve Kinect que foi abandonado. Exatamente, porque é... É estranho, né? É desembunçado. Mas esse pessoal tá aperfeiçoando. Então, a ideia é realmente você trazer pra dispositivos mais confortáveis, né? Menores... Acho que vai acabar sendo o celular. Gente... Ah, cara, posso falar de um projeto aqui que eu achei fantástico? É... O Token Ride, do OloRide. Não, e aí esse projeto OloRide, inclusive ele é apoiado por algo, e Ford, e Porsche. O que eles fizeram? Eles pensaram assim, ah, vamos criar um metaverso com passageiro do carro? Você vai viajar, você mora aqui em São Paulo, vai descer pro litoral. Cara, seus filhos, sua esposa, eles tão ali, não tão dirigindo, tão ali, é monótono, entendeu? Aí, eles têm um óculos que já faz parte do carro, você pega ali e coloca, você continua vindo do normal, só que as janelas viram metaverso. Então, ao invés de ver a paisagem do jeito que você vê, você vê com coisa de metaverso. E eles têm um mapa... Mas só o motorista que se pega, né? É, não... pai, por favor, não atrapalha a nossa janela. Dirige mil quilômetros. Gente, na boa, onde eu assisti o aquele jogador número um do Steven Spielberg, que fala daquilo, da imersão das pessoas estarem, viverem aquilo ali... Parecia distante. Parecia distante, não parecia? Agora não. Agora não, cara. Estão trazendo isso pro nosso mundo. essa parte de... Não deve interromper aí. Mas eu vi um projeto também legal da medicina. Isso aí eu achei massa. Por exemplo, alguma pessoa que é tetraférgica ou que tem uma deficiência que não pode se locomover, eles estão querendo usar esses óculos pra tentar a pessoa também não ficar só na cama. Ah, tem um outro... Realmente é a realidade. Pra ele... É tipo uma barra, é virtual, mas uma refúria, né? É, porque ele não pode sair, mas, por exemplo, você tá em outro mundo, né? Ajuda essa pessoa também não ficar só na cama. Mas eu acho que ainda tá mais distante. Eu acho que ainda vai enrolar muito. Eu acho que ainda tá muito primitivo. É distante, mas hoje em dia cinco anos é muito distante, né? O X. Dinheiro. Você acha que muita gente vai ganhar dinheiro com o metaverso? Como é que vai funcionar isso? Na monetização dessas pessoas. Porque é novo, né? Como é que vai funcionar isso, cara? Eu sei que com locação, né? Que as pessoas que compram terrenos, elas conseguem locar os terrenos, essas pessoas já estão cobrando aluguéis. Aluguéis caros. Não sei se você percebeu, mas teve um que a Baird se comprou vários, né, Alex? A Baird se tomou conta. Comprou. É, com terrenos. Ah, comprou também. Foi do Sante? Foi. A Baird se comprou vários terrenos. É, e tem um outro mercado Marcelo. Já está ficando cheio. Sei lá, talvez você não queira entrar e jogar e colocar o óculos e criar o seu lote. Mas se você quer ter, se você quer ter o seu negócio, se você quer ter o seu canal da Bolsa lá, o casal da Bolsa quer ter o canal lá e tal, dentro do metaverso, mas você não quer perder o seu tempo. Então surge um mercado paralelo, vou chutar um nome aqui, gestor de metaverso, desenvolvedor de não sei o que do metaverso. Novas profissões. Novas profissões, sim. E uma coisa, esses projetos aí serão responsáveis por muita gente gerando renda passiva. E o cara vai comprar simplesmente para lotear, para alugar terrenos. Outra forma de ganhar dinheiro, assim, a gente, aqui é o canal de também investimentos no geral, eu, por exemplo, e a Naira, que somos mais conservadores em termos de mercado, os meninos são mais criptos, até o Gabriel cripto na rotina, sabe aí? Quase 100% cripto, mas eu, por exemplo, eu tenho ETFs lá na Bolsa Americana focados em chips, que vai precisar nos óculos. Então existe também formas de ganhar dinheiro no mundo tradicional. Por exemplo, você comprou uma ação do Facebook, valorizou muito nos últimos dias por conta desse metaverso, e tem empresas de 5G também que você pode... Que vão ser necessários. Então hoje você pode investir por fora em Facebook, que... Se não me engano, é Verazon, que é a empresa de 5G, tem a de chips também, que vai precisar para os óculos. Tem uma empresa que tem capital aberto, chama Oculus, com ósseo. É uma empresa americana que ela tem a melhor tecnologia dos óculos. Imagina, o cara dessa empresa não está esperando a enxurrada de clientes. É o ganho direto e o indireto das pessoas que fazem os trabalhos periféricos, que não aparecem como estrelas, mas são os coadjuvantes que o mercado necessita. Porque todo mercado necessita do carregador de piano, do cara que fornece matéria-prima, do cara que fornece tecnologia, mas está lá inserido. E a gente pode investir nesses. Quem não confia muito ali na parte e tem dúvida, pode investir de maneira indireta, em ações adicionais mesmo. Mas você vai ganhar, vai lucrar quando esse mercado te contar. Por isso é só, né? Eu acho que sim. Eu acho que é mais um bate-papo, porque... É só não, eu vou sair com a cabeça fritando. Às vezes o cara está esperando assim, não, mas fala qual criptomoeda, cara, vamos entender o contexto primeiro do mercado. A gente sabe o que a gente faz depois. nesse mercado que, da mesma forma, porque assim, você falou isso no vídeo seu esses dias, cara, você não precisa dar cheio em 100 reais e 1 real. Daqui até, se demorar um ano, 5 ou 15, cara, daqui pra lá você vai ganhar dinheiro. Porque tem gente que fala assim, Shiba é um dólar, né? Não tem nada a ver. Mas, sério mesmo, você compra hoje em mil dólares, você compra uma penca de Shiba, você acha que você precisa da Shiba a um dólar? Se ela bater um centavo de real, ela já deixa o cara milionário. Qualquer coisa. Ah, vai fazer mil vezes, mas se fizer 100, não vou esperar fazer mil, entendeu? Mil vezes? Mil vezes é lindo, pelo amor de Deus, na hora. Se esperar chegar aí não. Tá bom? Mas eu acho que a ideia é essa, a gente entender como que o mercado funciona. e qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente responde. Deixa o like aí, deixa o like metaverso, se inscreve em todos os canais e compartilha com seus amigos. Ah, e se você tiver algum token de metaverso interessante, deixa aqui pra gente analisar. É isso, é verdade, é isso. Até mais, beijo. Até mais, gente. Se cuida, tchau, tchau. Então, tchau, tchau. E aí, tchau.